Hoje, você está prestes a embarcar em uma jornada única rumo ao sucesso financeiro. Prepare-se para descobrir o maior plano de vantagens que abrirá as portas para uma educação financeira extraordinária. Bem-vindo à revolução. Aqui, experimentará um plano de vantagens como você nunca viu nada igual. Prepare-se para algo único e transformador. Já imaginou fazer parte do maior programa financeiro? Mesmo com nome restrito, sem consulta ao SPC e Serasa, contrato com valores aprovado, pagamento sem juros, podendo indicar amigos e ganhar comissões. Na Intercréditos isso é possível! Como fazer parte Para fazer parte do sistema Intercréditos, você deverá realizar o cadastro através do link de indicação do seu patrocinador em nosso sistema. Patrocinador é a pessoa que te convidou para conhecer nosso Clube de Vantagens e também deverá realizar o pagamento de R$ 250,00 para se tornar ativo ao Clube de Benefícios. Valor anual para desfrutar de todos os benefícios. Vantagens em fazer parte Participará do Clube de Vantagens, poderá adquirir ou revender consórcios, participará do Programa de Educação Financeira, tendo valores liberados em cada fase do programa, poderá indicar amigos e receber comissões incríveis. Tudo isso e muito mais! Entenda como funciona nosso Programa de Educação Financeira. Dentro de mais ou menos 30 dias, você se torna qualificado para fazer parte do programa. Após realizar o pagamento da adesão ao Clube no valor de R$ 250,00, você estará apto a receber o valor de R$ 2.500,00, sendo liberado o valor de R$ 2.150,00. Ficando retido R$ 350,00 para Upgrade, Upgrade é basicamente a mudança de fase, onde cada uma delas você terá valores maiores. Desse valor que foi liberado em cartão de débito, você pagará mensalmente, será pago em 200 vezes de R$ 12,50,00, totalizando o valor de R$ 2.500,00, ou seja, você receberá o valor e pagará 100 juros. Indique amigos e ganhe muito mais. Ao indicar amigos ao Clube de Vantagens Intercréditos, receba um bônus de R$ 70,00. Observação, o bônus de indicação será pago 7 dias após a ativação dos seus indicados. Agora irei apresentar a cereja do bolo, como você se qualifica para passar de fases e ter vantagens ainda maiores. Para se qualificar para a segunda fase, basta indicar 23 amigos para fazer parte do nosso clube. Na segunda fase, seu contrato de liberação de valores é de R$ 5.000,00. Parece ser algo estranho, não é? Mas não é, acompanhe. E veja como funciona. Você recebe o valor no seu cartão e irá pagar em 200 vezes, sem juros, em suáveis prestações, onde não irá apertar. Caso alguém deixe de pagar, a empresa conta com um seguro. Onde caso alguém fique inadimplente, o seguro cobre o valor para intercréditos e ela não tem prejuízo. Já a pessoa que ficou inadimplente sairá perdendo, pois deixará de participar de algo que poderá mudar sua vida. Um detalhe muito importante. A pessoa que queira participar do clube, ela só pode entrar mediante ser indicada por alguém. Então é certo que se você não gosta de indicar amigos, com certeza, mesmo não gostando, você acabará indicando. E não existe quantidade mínima para indicar. Se quiser indicar 10, 20, 30 ou mais pessoas, você pode. Porém, para se qualificar para a segunda fase, é necessário indicar 23. Até aqui na segunda fase, seu contrato de limites é de R$ 5.000,00. Porém, poderá ter valores maiores, podendo chegar até R$ 1.000.000. É isso mesmo que você ouviu? R$ 1.000.000. A pergunta que você deve estar se perguntando, de onde vem esse valor? A Intercréditos é uma fintech. São empresas que buscam operar e aperfeiçoar serviços financeiros através de soluções tecnológicas da mesma forma semelhante a outras companhias como Nubank, PicPay, dentre outras. Ou seja, sua adesão ao clube é a adesão para ter uma empresa que é um banco, a Intercréditos Bank, para se qualificar no programa de educação financeira e galgar novas fases, consiste em sua equipe de indicados, fizer um trabalho de equipe, não depende mais da sua indicação para você se graduar em novas fases. Após ter indicado seus 23, quando um deles indicar seus 23, ele se qualifica para a segunda fase e você se qualifica para a sua terceira fase. Não existe regra de ordem para indicação. Aqui na imagem, vemos o exemplo do primeiro indicando seus 23. Não é necessário ser essa ordem, pode ser qualquer um deles. Ao se qualificar a terceira fase em diante, se qualifica ao bônus residual, receber a 10% de tudo que seus diretos pagar, referente às mensalidades. Daqui por diante, cada vez que um dos seus indicados diretos indicar 23 pessoas, você se gradua a novas fases. Quando o segundo dos seus indicados indicar 23 pessoas, você qualifica para o contrato de R$ 20 mil na sua quarta fase. Quando o terceiro dos seus indicados indicar 23 pessoas, você qualifica para o contrato de R$ 50 mil na sua quinta fase. Quando o quarto dos seus indicados indicar 23 pessoas, você qualifica para o contrato de R$ 100 mil na sua sexta fase. Quando o quinto dos seus indicados indicar 23 pessoas, você qualifica para o contrato de R$ 200 mil na sua sexta fase. Quando o sexto dos seus indicados indicar 23 pessoas, você qualifica para o contrato de R$ 500 mil na sua oitava fase. E para finalizar, quando o sétimo dos seus indicados indicar 23 pessoas, você qualifica para o contrato de R$ 1 milhão. Pode parecer algo impossível de ser verdade, mas acredite ou não, isso é real graças a intercréditos. Observação. O Upgrade, ele sempre será pago com lucro. Você não tira dinheiro do bolso, o único valor que sairá do seu bolso é da adesão ao CUBE. Aqui na apresentação, você pode acompanhar como funciona o Upgrade. Após ter feito a adesão e ter pago os R$ 250, o valor do seu contrato será de R$ 2.150, será retido o valor para Upgrade de R$ 350. Sendo liberado R$ 2.150 na sua conta para usar como quiser. Na segunda fase, o valor que ficou retido de R$ 350, que foi ganho no primeiro contrato, ele é usado para pagar o contrato da segunda fase. Ao invés de você pagar tirando do seu bolso, a empresa reteve o valor para pagar para você automaticamente. Da mesma forma, segue todas as fases. Você passa de fase, o saldo que fica retido é usado para pagar a entrada para um novo contrato e você fica com o saldo liberado em seu cartão após quitar todos os custos do contrato anterior. Para encerrar nossa apresentação, vamos falar sobre o bônus que pode mudar sua vida, bônus de indicação e Upgrade. Como já foi explicado, cada pessoa que você convida e ela se ativa é pago um bônus de indicação. Cada vez que seus indicados passam de fase, você recebe o bônus de Upgrade. Você pode acompanhar os valores e, com certeza, irá se motivar. Não fique de fora, estamos iniciando agora esse sistema e você tem a chance de entrar no início e mudar sua vida. Maiores informações, procure a pessoa que te apresentou esse vídeo.